Olá pessoal do integral tv estamos aqui mais uma vez nada melhor para começar um vídeo do que o bodybuilder open e off-season na cozinha é o lugar que eu mais passo o tempo da minha vida ultimamente então enquanto eu vou fazendo aqui preparando minha refeição pré-treino a gente vai trocar uma ideia vamos falar sobre os planos para o próximo campeonato deixar vocês por dentro de tudo então dá seu like Bom rapaziada é o seguinte vamos lá como vocês sabem né iniciei aí o meu off-season e meu próximo campeonato já está definido eu tive a certeza absoluta agora no muscle contest que os caras me confirmaram que realmente vai ter bodybuilder open no Arnold Classic 2019 então é isso aí galera 2019 Arnold Classic eu vou estar lá competindo vou estar representando vocês vou estar representando a integral médica a nossa nação eu quero ver todo mundo lá comigo assistindo esse campeonato vamos fazer um grande show me preparar vou fazer a melhor preparação da minha vida para esse campeonato estamos a nove meses desse campeonato tá então vou começar agora esse período de off-season né já comecei há mais ou menos duas semanas o objetivo agora é tentar ganhar o máximo de volume lógico galera já falei uma vez duas dez vezes e continuo repetindo vou acrescentar volume sem perder a linha tá esse é o maior objetivo dentro do fisiculturismo dentro do bodybuilding é o que eu gosto é o que eu prezo é o que o físico que eu acho bonito é estético então a gente sabe que também precisa do volume só que vou acrescentar volume aos poucos para eu poder continuar com a estética boa então o que é o que fez eu conseguir colocações muito boas nesses últimos campeonatos então vou continuar precisando por isso tá pode ter certeza que eu vou tá ano que vem lá meu objetivo é colocar os cinco quilos a mais para o ano que vem porém com a mesma linha então vocês vão ver o rafael totalmente renovado ano que vem eu deixei que eu deixei esquentar demais fiquei falando aqui ó rapaziada vamos fazer aqui vou preparar meu refeição pré-treme aqui vou fazer um macarrãozinho e já vou dar uma dica aí para vocês fazer um bela de macarrão nada de bodybuilder sem culpa então galera falando do campeonato porra também vai ser muito foda competir aqui no brasil né é sentir a energia de de todos vocês lá comigo e sem contar também que no quintal de casa né velho porque o arland clássico é 40 minutos de casa então voltar contigo continuar na minha na minha rotina normal tranquilo competir aqui porra vai ser muito foda faz dois anos já que eu não compito no brasil então 2019 vamos fazer esse show com certeza vai ser muito bom e também 2019 eu tô falando aqui para vocês pode ter certeza 2018 foi o último ano que não teve um brasileiro na categoria Open no Olimpa vocês podem ter certeza absoluta confirmo para vocês isso hoje eu vou trabalhar duro para 2019 a gente começar uma nova história do fisiculturismo brasileiro e vou estar lá na Open em 2019 pode ter certeza já tá bom então bom e que domingo a gente não tem mais nós mesmo σας Eu vou fazer de tudo para estar lá nesse campeonato, vou fazer de tudo para estar no Mistério Olimpia ano que vem, vocês vão me acompanhar. Bom galera, vamos fazer aqui ó, aqui tem 1kg de carne moída, aqui é colchão mole moído Eu já faço 1kg que dá aqui para 3 refeições Bom galera, nesse ano de 2018 vocês acompanharam a minha jornada no profissional e vocês viram que foi por poucos pontos que eu não consegui, a classificação por Olimpia, eu poderia ter continuado competindo, tenho certeza absoluta que se eu tivesse continuado competindo eu conseguiria essa vaga para Olimpia, esse ano a gente estaria lá, só que por uma estratégia a gente resolveu dar um passo para trás para o ano que vem dar dois para frente, ou seja, poderia continuar competindo? Poderia, só que eu ia entrar lá como um atleta, um jovem insistente, como um moleque que foi, tentou, 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 tentou e foi e estava lá, só que não é isso que eu quero, a gente sabe que quem classifica para Olimpia por pontuação são os últimos colocados do Olimpia, ou seja, você entrou lá por pontuação, beleza, está no Olimpia e tal, porra do caralho, só que a chance de você ter uma boa classificação é bem pequena Então, o que a gente decidiu fazer? Eu mostrei o físico para os caras, os caras gostaram, muita gente elogiou e falou que tem grande futuro e tal, que com certeza estava na Olimpia e tal, só que eu falei, meu, o que eu vou fazer? Eu vou parar de competir esse ano, eu sei que eu preciso de volume, então eu vou fazer um off-season e o ano que vem voltar com volume maior, com mais volume, que é o que eles esperam e chegar na Olimpia com uma vitória Então, o ano que vem eu vou buscar uma vitória num campeonato profissional Esse ano eu fui em quatro campeonatos seguidos, né, eu poderia ter escolhido, feito quatro campeonatos também, mas um período mais longo, né, entre eles, um espaço mais longo entre eles Mas eu preferi competir tudo de uma vez, então ano que vem eu vou estudar certinho, direitinho o que eu vou fazer, qual a estratégia que eu vou fazer Porque eu sei que eu tenho condições de chegar lá, se eu evoluir o que eu preciso evoluir, eu sei que eu tenho condições de chegar lá e ganhar um campeonato pra ganhar a classificação pro Olimpia Como sempre, né, um ano após o outro, sempre trabalhando cada vez mais, pra evoluir cada vez mais, bater mais ainda nos pontos fracos E chegar lá e mostrar uma evolução digna, os caras realmente falaram, nossa, sim, não, esse moleque evoluiu, ele tá pronto pra ganhar um campeonato Então é isso que eu quero pra 2019 e conto com o apoio de todos vocês pra me acompanhar, pra me ajudar, me incentivar Vou ter certeza que vocês aí do outro lado que assistem esses vídeos, porra, me incentiva demais Esse é um trabalho nosso, né, não é um trabalho meu, é um trabalho nosso Se Deus quiser vai ser bem feito e ano que vem a gente vai ver os frutos desse grande trabalho Bodybuilding Open, o crucial é a comida, né, como a gente tem que comer muito, você tem que fazer algo que fique gostoso, o paladar agradável Pra você continuar comendo sempre, né, em grandes quantidades e... Então hoje eu tô... Essas últimas semanas eu tô comendo bastante macarrão Eu dei uma variada no carboidrato, o arroz me deu uma... Chegou a me dar uma empapuçada Aí eu tô comendo bastante macarrão e batata doce Ó, o molho que eu utilizo na carne chama passata Culpa de tomate, sal e regulador de acidez Isso aqui é meu pratinho de hoje A carne deu linha na pipa, falou de cozinha, ela vaza Ela faz umas receitas boas de ovo, né, eu já falei Agora vem a parte do outro Ah, rapa, mas queijo... 5 fatias de queijo Vai atrapalhar um pequeno jovenzinho de 120kg É vida, queijo é vida Fala aí, Matheus, queijo é vida ou não é? Nossa, faz parte do teu colo hoje E aí tio, suave? Tô em casa, comendo Tá, demorou Daqui a pouco eu tô lá então Nossa, meu Deus do céu Bom galera, essa aqui então foi minha segunda refeição de hoje, tá? Minha primeira refeição foi 600g de batata doce Com 300 e... com 400ml de claro de ovo Eu bati ela e tô fazendo duas a três refeições assim E essa daqui foi, era pra ser, né, 600g de macarrão, mas foi 580g Carne, como tinha molho, parecia um pouco mais, mas tem uns 350g de carne aqui mais ou menos nessa refeição, tá? Hoje eu tô fazendo um dia com proteína alta também, não só carboidrato Vamos lá treinar, vamos encontrar o Victor lá na academia Vamos fazer um treino de braço completo hoje Logo em seguida a gente volta aqui pra casa E faço mais uma refeição, já preparo outra refeição Porque a noite eu tenho que ir pra faculdade Que eu tô fazendo uma faculdade de nutrição Ela é EAD Então eu tenho um dia só de aula lá na faculdade, o resto é tudo na internet Eu optei por fazer assim porque pra mim é o único jeito de eu conseguir terminar minha faculdade Porque eu sei que com os campeonatos lá fora eu tenho que ficar um mês lá fora, igual eu fiquei dessa última vez E quando é a faculdade normal, presencial, eu não teria como eu fazer agora no momento E hoje é dia de aula Eu tenho aula uma vez só por semana na faculdade Quinta-feira E hoje é o dia Bom, amigado Vou preparar aqui o meu pós-treino Centro de Nome de Jogos Fingles Centro de Nome de Jogos Fingles Centro de Nome de Jogos Fingles Esse sabor aqui pra mim é o melhor que tem Chocolate com a menina Puta que pariu O cheiro disso é muito foda E Vitamina Deixa eu ver se é ar e eu tomo a tarde Música 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 Tá suave? Como te põe a água aqui, meu Deus? Carlão, Renato Eu acho que vocês tem que fazer uma cocteleira d'Aknis, hein mano? Até aqui assim, mais ou menos, hein? Ou gordinha É, ou gordinha assim, né? Desse tamanho assim Senão vou ter que começar a dividir o shake aqui em duas cocteleiras Música Bora pro treino Música Pra dar um completzinho Na refeição pra treino Black Bar Bom, amaziada, chegamos aqui então na academia, meu irmão mais uma vez, me acompanhando, com bagagem nova aí, fez um curso, vamos pôr em prática, hoje treino de braço completo pra vocês, então vamos lá, bora! Chegou no final, o que que aconteceu? Jogar o punho com o cotovelo pra fora, cravar o tríceps, o punho, faz assim com o punho lá no final, aqui ó, aí, deixa eu voltar, atenção lá embaixo, aí, na próxima, tenta só jogar mais o cotovelo, é, como se você tivesse querendo colar o cotovelo com o cotovelo, aqui ó, é difícil, mas tenta manter mais, entendeu? Não, só de fazer a pressão pra dentro já tá linda, pensa lá, no ombro, ó, pensa no cotovelo, isso, lembra do punho quebrando lá, jogando o cotovelo pra fora, cravar o tríceps. Não fica preocupado em rodar o braço, só joga o punho que o cotovelo vai pra fora. Isso, eu gosto de fazer os exercícios assim, tipo até mesmo pra pegar mais consciência. Porque você tem a gente treinar isso, tenta jogar os ombros lá embaixo, joga a pressão lá. Contração máxima do braço. É aí que você consegue ativar. Vem aqui em cima. É. Mas pra isso você precisa manter a pressão dos ombros e os enxos aqui alinhados, ó. É isso aqui, ó, você faz isso, ó. Olha lá o cotovelo. Mantendo a pressão, o tríceps ativado. Um dia que você não tá aguentando por carga, você vai usar a técnica. Nossa, aí você vai trabalhar só aqui. Só aquilo ali, entendeu? É você saber o que usar, tipo assim, na hora certa, no dia certo. Isso. Vamos. Não é mais, não é mais. Dá. Tá mantendo a pressão dos ombros lá embaixo. A mesma ideia daqui, ó. Colar. Isso. Agora, tio, ó. Imagina o seu dedinho espremendo aqui, ó. Vai ver. Ó. Isso. Mantém aqui, ó. Olha pra ver no músculo. Isso. Aí, ó. Aí, ó. Essa é a percepção que você tem. Isso. Aí. Pode ver que seu braço não vai esticar. Se você tiver com a pressão do ombro. E aqui, ó. Alinhados e eixos. Não tem como passar daqui. Só na hora que você solta o ombro. Aí, ó. Aí você mantém a pressão do ombro aí embaixo, cara. E colando cotovelo com cotovelo ali, ó. Espreme com o dedinho. Aí, ó. Tá vendo? Isso. Isso. Não vai pensando no dedinho na hora de contrair. Aí, tio. Isso. Toda hora pensando no músculo. Sem desconectar. O músculo ligado. Ligado. Isso aí, ó. Trabalhar ele. Olha o dedinho. Isso. Vamos. Aí. Pode acelerar. Só não perder isso. Vamos. Olha o cotovelo. Olha o ombro aí embaixo. Isso. Dedinho, 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 dedinho. Vamos. Vai mais, vai mais, vai mais. Isso. Deixa eu olhar o panco que dá. Acho que vai descer. Já dá a diferença. 120. Subiu. Skilling. Sem perder. Vai. Mais. Mais. Um. Dois. Outra. Prende, prende, prende aqui em cima. Prende, prende. Vou ter conectado. Vamos, tio. Isso. Prenda. Pressão, pressão, pressão. Vem. Bíceps. Vai. Seis. Acelera. Bora. Cinco. Vai. Três. Dois. Vamos aí. Seiscentos gramas. Com quatrocentos e meia de clara. E clay, tipo, bebo. Depois de uma hora e meia, macarrão. Aí, quando eu como, eu espero duas horas e meia, três. Aí, de novo, batata e clara. Aí, depois, eu tirei aveia. Mano, eu tava indo muito no banheiro. Tava comendo, tipo, trezentos e quatrocentos gramas de aveia. Mais uma assim. Vamos acelerar. Bora. Vai. Seis. Cinco. Bora. Quatro. Mais. Dois. Mais um. Mais um. Vamos acelerar. Um. 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 Um ta sutindo. Um bagulho. É a mesmo ideia que você tava aqui, ó. A pressão do ombro. Lá para baixo. Claro. Olha. Abaixo. Isso. Encaixou. Olha aqui, ó, a mesma ideia do cotovelo colar um com o outro, certo? Você vem aqui, na hora que você termina o exercício, olha o punho como vai ficar. Vai ficar pra cá. Olha o cotovelo lá pra fora, alinhando. Fazendo a força, como se você estivesse aqui, ó, querendo abrir a barra. Abre a barra, abre a barra, olha o cotovelo pra fora, entendeu? Aqui você vai ativar. Voltou. Cotovelo pra dentro. A pressão do cotovelo, entendeu? Aí, ó, tentando alinhar e a pressão do ombro. Aqui, ó, abriu. Olha o punho abrindo. Não é pra você se preocupar em abrir. O punho vai abrir. E aqui, ó, é como se você estivesse fazendo essa força com a barra. Tentando abrir a barra. Pra deixar ativado. Tentando por aqui, ó. Isso. É como se fosse lá na corda. Isso, exatamente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Aí tenta colar o cotovelo. Tenta colar. Aí... Peraí, aqui é o ouro. Pode ser. Aí, aí. Abriu aqui. Ó o cotovelo lá pra fora. Não é pra esticar. É pra abrir a barra. Aí, voltou. Abre a barra, tio. Não tem mais alinhada aqui. Tenta colar cotovelo com cotovelo. Aí, engorda. Cotovelo com cotovelo. Vamos. Te ajuda aqui no começo. Vem. Vamos. Acelera. Mais dois. Mais um. Vamos. Mais. Vai. Fecha aqui. Eu achei que é hora de voltar. Uh. Isso. Volta com cotovelo fechado. Um imã ali, ó. Um imã colando. Vem. Ó o punho. Joga o cotovelo pra fora. Vai no ombro. Não perde o ombro. Isso. Vamos. Bora. Fecha mais. Fecha mais aqui na hora de voltar. Fecha, fecha, fecha. Fecha aí. Isso. Vamos. Fechou. Vai caminhar. Eu entendi. Difícil pra mim é nessa posição que é... Não tem problema aqui. É. É porque é difícil pra você também voltar. Você viu que o meu... Tipo... O meu maior fachado é isso aqui, mano. Galera, é o seguinte. Hoje a gente tá fazendo um treino de braço aqui, completo, né? Como vocês tão vendo. E utilizando uma técnica diferente. Pra quê? A gente criar uma consciência corporal maior ainda, consciência corporal, quanto mais você tem, melhor pra você, mais o seu treino vai render. E hoje a gente tá utilizando a técnica que o Victor aprendeu esse final de semana com o Newton Amorim. Fala um pouco mais da técnica, do que que é, pros caras entenderem. A técnica com o Newton, ele tem uma metodologia dele, né? Que ele acredita tanto no que ele fala, que ele criou uma metodologia. E aí é uma coisa muito boa. Ele trabalha, ele joga a biomecânica no treino. Ele consegue você, fazer você conectar o músculo mesmo. Você consegue treinar consciente totalmente o músculo, treinar os músculos sinergistas, músculos acessórios que a gente fala. E a gente tá tentando jogar isso no treino do Rafa. Jogar mais a biomecânica, respeitar a biomecânica do corpo humano mesmo. Até porque você começa a respeitar mais o seu corpo, né? Não tem tanta lesão mais, não tem aquela pressão nos ombros, no cotovelo, joelho. Aqui a gente consegue treinar sem dor. Tentando tirar mais a pressão dessas articulações de só empurrar, só empurrar. E isso, galera, faz com que a gente previne lesão, né? No meu caso, no nível de competição que eu tô, tem que treinar muito, muito forte. E quanto mais a gente puder conciliar e somar no treino pra não acontecer nenhum tipo de lesão, é melhor ainda. Qualquer desconforto que eu sinto durante o treino por forçar muito o cotovelo ou o ombro, isso me gera um certo desconforto que acaba que o treino não rende tanto como poderia render. A gente já tenta evitar isso. Quando o Rafa sente alguma coisa, a gente já tenta achar o que que tá errado. Por que que ele tá sentindo aquela dor? Tirar isso e preservar mais a saúde dele, pra ele conseguir treinar bastante tempo em alto nível. Eu nunca tive lesão nenhuma, a não ser a cara do quadríceps, uma vez, que foi tipo uma contratura. Mas justamente por causa disso, porque desde sempre a gente sempre trabalhou com muita consciência corporal. Só que cada vez você aprende mais, agrega mais. Uma agrega uma coisa, outra agrega outra. E você vai aprendendo cada vez mais a ter consciência. Vai melhorando isso em você. Você vai também se esforçando. E o Rafa, ele gosta disso. Ele gosta de sentir o corpo. É diferente você ficar forte e você ser forte. Ser forte por inteiro, o corpo inteiro. Abdômen, corpo, ter controle totalmente do corpo, entendeu? Que aí você consegue treinar melhor, com mais saúde, evitando lesões. Uma coisa também que a galera pode falar. Porra, mas o Rafa tá em off agora, tem que treinar com carga? Lógico, tem que treinar com carga. Porém, eu tô iniciando a minha fase de off-season agora. E quanto mais consciência corporal eu tiver, na hora que eu tiver utilizando cargas altas, menos risco de lesão eu vou ter. A gente tá preparando pra isso, né? A gente já tá em mente o processo todo, toda a periodização de treinamento do Rafa. E a gente vai preparando, não é do dia pra noite já coloca carga, carga, carga. Não é só assim. A gente tá periodizando todo o treinamento do Rafa pra chegar nesse ponto das cargas ainda. Então, vamos treinar, que já falou demais. Olha o punho, não perda. Vamos. Não perda a conexão com o músico. Com a base. Deixa eu te ajudar. Passe. Mais. Mais. Bora. Bicho, bicho, bicho. Bicho, 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 bicho. Bicho, bicho. soltou, vamos mais segura mais mais 3 2 mais um sol longe o peso vamos mais, bora começou agora, vamos mais mais acabei bom, mesma coisa longe, longe, manda o peso longe isso mais um foi por um bíceps mais aí ó ó vamos aí ó não esquece as costas vem assim mesmo parte ó pega hein tio puta que pare bom, já era né tio rapaziada, treino finalizado deu um pumpzinho bom treino bom treino obrigado mais uma vez espero que vocês tenham gostado a gente vai passar aqui pro Matheus colocar na edição a quantidade de séries repetições aí pra vocês verem mas basicamente a gente quis o Victor veio com esse conhecimento de lá de Floripa esse fim de semana e a gente quis colocar em prática aqui pra realmente sentir o que vai ser bom pra agregar no nosso treinamento agora a partir de agora com certeza tem muita coisa pra agregar né tio sim, cada vez tenta agregar mais aí na preparação do Rafa pra gente conseguir chegar no nosso objetivo do ano que vem e é isso aí então espero que vocês tenham gostado o vídeo vai ficando por aqui até o próximo quem gostou curte, compartilha chama a galera pra assistir fideliza aí com a gente que isso é muito importante tamo junto galera até o próximo BOSS E aí